Fala aí pessoal, vocês que acompanham o meu canal aí no YouTube está compartilhando mais um vídeo aí com vocês estamos preparando uma calçada aqui no condomínio Bosque Imperial a obra aí graças a Deus está na reta final estamos preparando essa parte da frente da casa e vou estar mostrando para vocês aí como a gente trabalha aqui nessa parte de calçada eu gosto sempre de trabalhar com a cinta aqui na parte externa na parte interna da calçada costumo ancorar a cinta da parede ali para evitar que venha ceder futuramente o concreto e bem compactado batemos aqui mais de duas horas com compactador batemos, aterramos, batemos de novo e é um pedacinho pequeno então duas horas com o compactador aqui deu para descer bastante o solo aí vamos estar trabalhando com a malha de ferro eu uso sempre aqui a 6.3 é o famoso ferro de um quarto para estar aí suportando o peso do concreto essa parte aqui pessoal é uma parte da fachada ficou uma fachada assim um pouco diferente da que a gente costuma fazer começar por essa marquise essa marquise aqui de um metro e trinta ficou tipo uma varanda só que não é considerada varanda porque não tem pilar é simplesmente considerada marquise é uma área também que não entra no projeto devido ela está aérea e ficou bem bacana o meu trabalho mas está aí isso aí é mais um pouco do nosso trabalho espero que vocês gostem vai ter mais vídeo dessa etapa em breve estou dando uma organizada nessa frente que está um pouco bagunçada aí a malha de ferro de trinta e trinta centímetros de trinta e trinta porque ela é de um quarto se fosse mais fino o ferro teria que ser mais junto é isso aí pessoal está aí mais um pouco do nosso trabalho é bem de já agradeço a todos vocês aí